os caras aqui, então estamos aqui presentes com dois personagens um que é para os bastidores que é o manager do Soldiers e o outro é o Cagatex que foi jogador agora, que venceu essa partida esse duelo aí contra a equipe do TD parabéns aí Cagatex, parabéns Guzeira excelente partida primeiro, boa noite valeu, fala aí Cagatex vou passar a palavra aí fala aí Cagatex como é que foi essa partida aí vocês conseguiram se virar muito bem perderam o primeiro mapa, como é que estava o ânimo do time depois de perder o primeiro mapa então, a gente acabamos de montar o time acho que foi em dois dias que a gente montou o time mas tipo assim muita da galera fica pensando ah, os caras montaram o time agora e já estão ganhando do TD mas tipo, não é bem assim, tá ligado porque eu, Felps a TK, a gente está junto há muito tempo tá ligado, a gente deu aquela parada porque o Felps foi para o TD mas a gente estava junto há muito tempo já e eu, o Ravi, já jogamos junto também no SX o Felps já jogou com eles então tipo, a galera ali é bem entrosada, tá ligado e é isso, velho a gente fez nosso treino treinou e velho, os caras perdeu vou fazer o que eu vou entrar na parte polêmica agora eu vou ser polêmico vocês saíram conseguiram vencer com um time basicamente novo embora já tenha jogado outros times é sim uma formação nova uma formação que não tem entrosamento com cinco jogadores jogando contra uma equipe que é considerada a maior equipe do Brasil que tem experiência internacional em diversos campeonatos o Felps estava nessa equipe do TD saiu, montou a equipe com vocês e agora a equipe montada pelo Felps conseguiu vencer a atual top 1 do Brasil que é a equipe do TD querendo ou não pode ser só um show match mas tem um valor muito grande eu queria que tu comentasse se possível a causa da saída do Felps da equipe do TD e como que está o âmbito de vocês agora com essa estreia primeiro a partir do oficial da equipe de vocês né Cagatex sim, então o motivo do Felps ter saído do TD é tipo é bem provável né porque não tinha graça velho ele jogar no TD e tipo não tinha time pra ganhar dos caras porque o único time que batia de frente com eles era a gente tá ligado porque antes a gente estava no TRC o Bida lembra e a gente era o único time que trocava com eles então o Felps foi pra lá tipo o time miou pronto quem que ia jogar contra o TD o TD jogava com a galera a galera não fazia mais do que 5 rounds nele então tipo eu nem estava mais jogando o CS também eu tinha parado aí o Felps chegou em mim e falou Cagatex e aí você voltaria a jogar vamos voltar a jogar aí tá sem graça e tal vamos né mano vamos bater de frente com o TD aí eu peguei e animei eu falei não demorou aí aí ele chamou a galera chamou o ATK chamou o Javi e o Boltz ele nem estava no time o Boltz ele acabou entrando de última hora agora aí a gente tipo teve uma saída de um player e a gente pensou caramba que a gente vai chamar e na hora a gente até pensou assim ah mas o Boltz não vai sair do BN né velho então a gente pegou e tentou tá ligado a gente falou meio que na brincadeira ele acabou dando certo o Boltz animou falou não vamos aí a line tá boa e vamos pra cima aí dos caras e tipo a gente tá bem animado porque tipo também não é nenhuma surpresa pra gente porque eu não sei se vocês estão acompanhando acho que os 3 últimos campos pelo menos que a gente jogou contra o TD a gente ganhou deles velho nas finais e tudo mais então tipo o TD é um ótimo time tipo o ZQK é absurdo mas velho é isso mano a gente também sabe jogar tá ligado é velho cara é tudo treino né mano já vem um tempo aí o Kagatex igual ele falou os moleques jogando tudo junto né velho tem um entrosamento por trás disso não é um time que chegou ah ganhamos pá do nada assim tá ligado já vem treinando tem toda uma base lá desde a época do TRC tá ligado vem logo tipo o time tá se entrosando demais cara e pode ver que é só o começo isso né meu o Boltz tá chegando aí que é um ótimo player vai abrir muitas fronteiras aí pro time e agora meu é continuar treinando focado aí vamos lá tem gente perguntando aqui no chat da stream o porquê que o Crash saiu do Soldiers foi uma escolha de troca de jogadores vocês perceberam que o Boltz toparia entrar e resolver fazer a troca ou primeiro o Crash saiu da equipe e aí sim vocês foram atrás do Boltz ah mano vou ser bem sincero cara o Crash saiu do time porque ele não tem nível pra jogar com a gente é isso entendi e Guzeira quais os próximos planos da equipe do Soldiers vocês tem algum plano mais a frente tentar disputar algum campeonato internacional algum campeonato na América do Sul ou vocês planejam primeiro se solidificar aqui no Brasil pra só depois tentar forçar alguma coisa a nível internacional então cara com certeza é isso aí que todo jogador de CS estima mais pra frente conseguir sair mas é muito difícil aqui no Brasil não é uma coisa que é valorizada igual vai um LOL alguma outra coisa o CS eu preciso de patrocínio de ajuda porque não tem como se for fazer vaquinha essas coisas não tem como sair falta investimento da parte vai tem os jogos aí né cara por parte do FPS do FPS o que tem? Crossfire velho não tem aquele CS acho que a mãe dele pegou ele pegou aqui de porra tá louco caraca pergunta pra mim vai pelo amor de Deus vamos perguntar pra você sobre aquele round dos Phelps de pistol na inferno o que que foi aquele round o que que você tava falando pra ele naquele momento eu não tenho nada o cara é o melhor do Brasil é isso eu sempre achei tipo não de agora não porque ele é do meu time antes dele ser do meu time eu acho ele muito bom jogador ele é muito esperto ele é muito inteligente ele tem a mira boa o Phelps é completo ele é o melhor jogador do Brasil pra mim é isso beleza o TK também é o TK também garantiu uns clutches em especial aqui no X4 também na NUC sim e aí Guzeiro tá de boa com a mulher aí ou não deu problema de novo deu problema de novo tá vivo que mais aqui vamos ver se o chat tem alguma pergunta como tem moleque fala aí fala aí fala aí o que você tava falando antes não cara então é isso é isso galera vamos ver se o chat tem uma coisa aqui então pelo jeito só tá pensando dando risada desse abuso acho que é só parece que o pessoal tá sem perguntas como é que tá o plano de vocês o treinamento de campeonato vocês já estão inscritos no campeonato da XCR então eu não tô sabendo viu mas a gente a gente voltou a treinar essa semana a gente tá treinando à noite ontem a gente não treinou por causa que aconteceu umas coisas aí mas a gente tipo não estamos treinando muito tá ligado porque também não tem nem motivo pra ficar se matando de treinar mas a gente tá sempre aí dando uma jogada chega de noite a gente fala vamos jogar aí né pra sempre manter o entrosamento tá ligado pra não pra não deixar dar um apagão que nem não sei se vocês percebem a gente começa muito bem começa espancando os caras e do nada a gente começa a tomar muito round que nem na NUC nós abrimos 8x0 e virou 9x6 na D2 virou 9x6 a gente foi pra terra e fizemos 6x0 e os caras viraram tá ligado então tipo o time ainda não tá bem acho que eu acho que em taticamente sabe porque a gente começa espancando os caras e a gente continua naquele mesmo nível tá ligado naquela mesma tática naquele mesmo jeito de jogar isso não é bom porque os caras percebem isso e tanto que eles começaram a meter round na gente assim entendeu então falta meio que tática mesmo pra gente entendo RKZ veio aqui agora falar então um pouco da X-Série talvez sobre o seu próximo campeonato RKZ fala aí pra gente pode ser o próximo campeonato que vai rolar é o Qualify que na verdade é um campeonato só nesse campeonato que tem 12 vagas tem um Qualify que nesse Qualify quatro primeiros recebem a vaga pra esse playoff que a gente tá chamando e os times que não conseguirem com essas quatro vagas podem pagar uma inscrição ou se não quiserem participar do Qualify direto do playoff é só pagar a inscrição a premiação tá avaliada em dois mil reais mais equipamentos Interessante Poxa show de bola o CSGO que tá crescendo RKZ eu vejo essa vitória da equipe da Sojos como uma vitória muito boa não pela vitória em si mas pelo fórum como aconteceu que a equipe do TD vinha sendo cotada como a maior equipe do Brasil fazia tempo que vocês não perdiam e agora essa derrota pra equipe do Phelps eu queria que tu comentasse um pouco se a rotina do TD se vai ter alguma mudança se vocês tem alguma coisa em mente ou se se acha que foi apenas um um tropeço e vão manter as coisas como estão funcionando hoje e como que vai ser a preparação de vocês pros próximos campeonatos e quais os pontos de vocês pra jogar lá fora também a primeira parte você perguntou se você vê tanta pergunta Bazuca que tá bom vamos por partes vamos por partes então como tu avalia essa derrota da equipe do TD pra equipe dos Soldiers e em que que isso vai influenciar na rotina de vocês se vai ter alguma alteração na equipe se vão manter da mesma forma o Xande vai ser efetivado como quinto player tá sendo uma coisa discutida ainda o que vai mudar não vai acontecer nada acho que eles mandaram bem tava no dia deles e isso até é bom porque assim querendo ou não a gente tava cansado por isso que a gente nem treina direito que a gente não precisa elaborar muitas táticas a gente faz o arroz de feijão e acaba ganhando mais no team play não desmerecendo os times mas a gente tem um team play uma base boa e se pergunta se vai mudar a rotina então a gente nem conversou ainda depois a galera tava meio meio estressada umas coisas off game nada do que tava rolando lá e parabéns pra eles mas eu acho que não vai mudar nada de rotina não mas isso é bom pra gente abrir o olho né também que não adianta só ficar nem jogar direito a gente joga né a gente joga mais treinar a line assim a gente não tá treinando a gente quando tem um campeonato próximo assim a gente volta a treinar umas duas semanas antes assim mas não elabora a tática não só joga junto só mas isso é bom pra comunidade faz bom é bem pro cesta ter rivalidade com certeza aumenta o nível de todas as equipes né velho é e eu acho que outra coisa que agora só falta mais campeonatos eu acho que outra coisa também que influencia bastante né que acho que o povo tem meio que mentalidade assim ah nem vou participar desse campeonato porque eu vou perder já entendeu e com e o que acontecia muito isso no início do CSGO com a equipe do NIP né que vinha vencendo todas as equipes de forma explicente né e depois que acabou perdendo acabou deixando uma mostrando que ela não é invencível né não que o interesse seja invencível mas ao menos mesmo estilo assim né era meio que visto como uma equipe imortal e a gente tá vendo que tem outras equipes aí que conseguem bater quem sabe se você aí do chat quiser participar e montar uma equipe você consiga bater também essas duas equipes aí que jogaram demais isso que você comentou é mais uma coisa pessoal né porque uma pessoa que pensa assim eu acho que é um perdedor né fala puta nunca vou ganhar então o cara nem vai ganhar na vida né se o cara não consegue ter autoconfiança de tentar ganhar num jogo que é só dar uma tira na cabeça aí isso rola mesmo mas a galera tem que mudar mesmo esse pensamento concordo com a RKZ as equipes novas que estão começando a jogar agora tem que dar aquela tapa pode ser que no começo o Pienda pode ser que no começo tome muito sapeco mas isso faz parte o RKZ também o ZQK o KKTX quando eles começaram a jogar também eles também começaram tomando sapeco e foram evoluindo aos poucos e é assim que cada jogador vai crescendo é assim que cada jogador vai evoluindo agora continuando aquela pergunta de antes RKZ quais são os planos de vocês lá pra jogar lá fora jogar na gringa ir pra Europa no campeonato da América do Sul a gente tá com uns planos de nada relacionado ao TD é um plano pessoal a gente fechou eu o FEDEM o Zequinha o Steel e talvez o Zaki a gente vai fazer um fazer intercâmbio na Irlanda isso pessoal fazer pegar vestir estudante fazer curso lá porque querendo ou não pro Lipe é mais viável ele patrocinar um time gringo que já tá lá do que toda hora ele mandar a gente pra lá por exemplo mas esse é o plano nosso de viajar pra fora mas isso só em 2015 só entendi seria muito bom a gente ver vocês representando lá fora de novo eu acho que na verdade o objetivo nosso não era viajar pra jogar viajar pra estudar trabalhar isso seria um hobby entendeu já tá lá então a gente ia ficar no mesmo apartamento entendeu sim mas mantém o jogo jogando em rec jogando os campos grandes lá fora também ou só jogando mais no cenário amador jogando bastante campeonato na internet né e quando rolar um campeonato grande bom conseguir invite né porque a maioria dos campeonatos grandes também se você olhar ele tem invite pela internet Star Lerder que o Vida narra todo dia é a internet todo mundo tem chance deixa eu perguntar uma coisa pra vocês cara já mudando um pouco agora do foco entre TD do foco do Souls uma coisa mais de Counter Strike que é uma dúvida minha né o que vocês estão achando então dessas mudanças agora do CSGO tanto questão de mapa quanto questão de veto dos campeonatos internacionais você acha que vai chegar no Brasil um momento que a gente vai jogar esses mapas novos ou vão continuar sempre a mesmice fala aí quem quiser começar eu acho assim como eu estou falando pela XCL se a gente quisesse implantar a gente implantaria porque a gente trabalha na organização a gente fala que vai colocar nos campeonatos mas eu acho viável porque assim o campeonato que a Valve está organizando tem maior premiação eles estão colocando esses mapas eu sou naquela história tipo o jogo é novo tem que ser coisas novas não adianta ficar só naqueles mapas etc pra mim é muito viável é velho não pode ficar parado no tempo no ponto 6 do Cerce né velho tem que continuar todo mundo reclamar é um mês antes do campeonato isso foi até um pouco ruim mas tem que jogar os caras vão acabar vetando os times tops assim por exemplo o Nip mas é um mês é um mês pra todo mundo né velho é um mês pra todo mundo né velho isso que é sim mas a diferença que eu penso assim os times tops eles não vão treinar overpass eles já vão em mente pra vetar esse mapa entendeu pra anular agora os times que tem pouca chance eles vão comer o mapa entendeu é lógico tem o diferencial mas eu acho viável assim beleza analisando as questões de números eu até achei interessante inteligente a parte da Valve que eles tiraram o trem que era um mapa que tava sendo jogado sei lá se não me engano era 8% só dos jogos que estavam sendo na trem tipo tava sendo muito vetado as finais os jogos de 4 a semi que estavam sendo basicamente dos mesmos mapos que era Mirage Inferno e Dash 2 se não me engano então tinha uma rotação muito pouca de mapa e CSGO tu precisa ter essa avaliação pra chegar a entreter a pessoa que tá assistindo então essa mudança foi justamente pra tentar mudar essa mesmice que tava tendo o CSGO nos grandes campeonatos eu acho que analisando os números eu não tenho os números agora em mãos eu posso até dar uma pesquisada passando no streaming que eu fizer com vida eu dou uma comentada sobre esses números agora a Cubistone é um mapa que eu ainda acho muito poluído eu não acho que ele seja um mapa ideal pro competitivo a rotação dele é muito lenta principalmente parte de TR parte de CT até que é uma rotação um pouco rápida agora parte de TR eu não considero esse mapa muito competitivo um mapa muito grande já o VPS eu acho um mapa interessante talvez eles pudessem colocar a Season no lugar da Cubistone talvez fosse muito mais interessante e é isso agora a gente tem que ver como é que vai ser resultado nesse campeonato e eu espero ver o VPS como o Storm rolando sim espero que as equipes não vetem de cara porque com certeza vai dar mais emoção pro cenário mundial do CSGO com certeza acho que todos esses mapas novos merecem um remake até isso que você falou o mapa é muito poluído todos esses mapas novos que vieram são muito poluídos e pra implantar isso tem que ajeitar isso senão não tem como beleza cara por mim acho que eu não tenho muita pergunta eu sou o melhor dos investidores dos repórteres por mim eu posso passar aí a palavra Bazuca tá mandando Bazuca manda 10 de uma metralhadora não mete bala o jogo não mete bala nas entrevistas né Bazuca brincadeira brincadeira tá foda tá foda bom começando então pelo pelo jogador do o manager do jogador do Soldier o jogador o público pode encontrar vocês fanpage página da equipe sei lá twitter fala aí vocês aí vou te passar ali no face o nosso face vou te passar cara só que ainda tá com o TRC a gente mandou lá o documento acho que ele vai trocar entre essa semana mas só com o TRC ainda te mando você passa aí pra mim tranquilo? no facebook vai mandar onde? na Steam ou no Tess? não vou mandar na Steam mesmo a página do face aqui tá bom eu mando pro pessoal do chat Cagatex tem página do pessoal ou só da equipe mesmo? ele dormiu aí ele mandou aí no chat mandar então pra galera do chat aí quem que curtiu o jogo do Cagatex hoje pode dar um follow lá no canal do dá um like tô falando de follow o canal toda hora agora tô parado aqui de tweet falando em tweet quando é que vai rolar uma strinha então tua Cagatex jamais cara se eu fazer uma strinha aqui eu jogo com FPS 2 vixi o computador é muito ruim lucas do 997 por que que a baixíssimo nível ainda não jogou esse showmatch cara o baixíssimo nível ainda com a saída do do Bolts agora eu não sei qual vai ser o futuro do time o futuro do time deles não sei se eles vão continuar jogando sem o Bolts não sei qual vai ser o projeto mas eu já entrei em contato já já e qual foi a resposta deles aí quer dizer não eles não sabiam tipo eu perguntei se eles iam estrear com a gente aí eles não podiam aí eu chamei em fã aí na outra semana eu chamei eles de novo eles também não podiam acho que eles estavam resolvendo alguma coisa mas eu chamei sim ah entendi então tem a resposta pra ti vocês do chat estão perguntando é eles também terão a chance deles de brigar se bem que agora com o Bolts na verdade todo mundo tem chance é grátis a inscrição é só inscrever no link do campeonato e a organização manda um e-mail com o capitão agendando a gente pode estar disponível na data pode jogar aí agendar a partida aí quem tiver três vitórias ganha a premiação no showmatch show de boa então aí a galera está no chat aí que não montou o time ainda monta o time está rolando alguns campeonatos organizados pela ICIA pela Games Academy também tem a XCL vou até mandar o link aqui no chat também do site do XCL eles estão fazendo bastante campeonato do CSGO além desse showmatch está vindo alguns campeonatos grandes aí também então a galera pode dar uma conferida estão fazendo campeonato de CSGO campeonato de LOL também então pra quem não viu dá uma olhada no site dele site bacana todas as ferramentas possíveis após a partida você consegue conferir todos os dados questão de kills KDR porcentagem de headshot todas as informações que teve sobre a partida tem lá no site deles fica salvo tu consegue ver lá a partida que teve no ano passado então é um sistema muito completo para hibernizar o memelo que configurou isso tudo e eu queria que o RKZ comentasse agora um pouco sobre a saída do Felps o Cagatec já comentou já deu a visão dele já deu a visão dele sobre a saída do Felps agora eu queria saber por parte do RKZ como é que ele vê a saída do Felps da equipe do TNTD então não foi bem assim que eu acho que eu ouvi ele comentando talvez ele nem falou comigo direito falou acho que com o Zequinha falou que na primeira foi em três semanas na primeira semana ele falou que isso eu não estou falando se ele é pessoal dele se ele quiser fazer isso é problema dele aí se eu fosse eu chegava e falava mano não quero jogar porque não tem graça e etc ninguém é moleque mas voltando no assunto ele falou que na primeira semana acho que o avô dele estava mal que ele ia parar de jogar que o CS não estava estava zoado e etc aí beleza continuamos jogando aí na segunda semana ele falou que tinha passado na no exército na segunda chamada que não ia poder viajar com a gente porque talvez ia pegar o exército e aí o Zequinha beleza tá bom aí a gente continuou jogando aí passou a terceira semana ele falou que não dá para jogar comigo com o Steel e etc e tal essa é a versão que aconteceu com a gente entendi então aí os dois lados da moeda agora eu acho isso nada contra ele pode fazer ele livre por conta da vontade mas era só falar ninguém tem rixa nada precisa dar desculpinha entendeu e fora que ele entrou no time mas a gente anunciou nada ele só estava no time então está aí a versão da RKZ subiu o assunto não sei se tem mais alguma pergunta vamos perguntar aqui que a galera do chat está perguntando para caramba eu acho que deve ter sido de boa uma coisa assim de jogo aconteceu e passou o que você achou da tentativa de faca na NUC deixa eu dar uma observação não foi faca eu até briguei com o Fabinho o Fabinho ele estava de CZ nesse round e tinha acabado as balas dele eu já tinha falado para ele recuar e não dava na situação porque o Caratex estava ali no miolo no miolo ali na janela voltando porta e o Zequinha estava no terra aí ele encostou ali entendeu depois que eu vi que ele estava com 85 de life mas não foi nada de operar era a chance que ele tinha porque era forçado beleza então eu acho pode falar o que você achou da tentativa de matar com faca eu achei meio estranho na hora eu também desconfiei de isso aí que a Rikaze falou sobre as balas porque eu vi que era forçadaço deles aí eu caramba eu pensei o que esse cara está fazendo só que na hora eu pensei que fosse na zoeira tanto que eu até desci para ele até desculpa pelo jeito que eu falei na hora do jogo porque tinha muita arma ali para ele pegar por perto eu acho porque morreu muita gente ele tentou vir na faca e a sorte minha também foi que ele errou a facada porque se pega talvez mataria passei labidão que você chegou a ver vou ver agora para mandar para o chat aí pessoal vou peraí a gente vai ter mais um convidado aqui que quer se explicar virou então no momento vou botar aqui na tela já casos não precisa dormir velho casos de família não precisa discutir nada não precisa discutir nada provavelmente é o meu amigo mas foi o que pelo menos eu conversei com o Zequinha ele pode fazer o que quiser da vida dele mas é sério amanhã eu trabalho vocês acordem aí tranquilo então tranquilo então obrigado pela presença valeu valeu pela presença parabéns pelo jogo mesmo que tenha perdido o jogo foi muito bom ah uma coisa eu vou mandar uma mensagem aqui segunda semana de agosto vai ter um aproporato na LGX de CSF Go pacão que vai organizar tá chamando todo mundo que quiser participar tá dado o recado obrigado obrigado boa noite obrigado e aí eu fui dispensado segunda-feira eu fui lá foi dispensado na segunda chamada e realmente eu não gostava de jogar com o Chico com o RKZ porque eu tinha um puta do Star certo e eu queria sair do TD pra ganhar deles velho eles iam viajar eu não dava pra mim aí acontecem esses problemas entendeu aí os caras do meu lado falando que queria voltar queria voltar queria voltar então eu fiz o time velho aí teve o showmatch eu joguei e ganhei um deles mano só que não é desculpinha não velho minha volta do 8 sim eu peguei chamada do exército e depois eu falei velho eu falei que eu não queria jogar com o RKZ e com o Steel isso aí beleza tu mesmo Felpão sem fofoca maluco então explicado aí pra galera e o ZKK é o capitão do TD por isso que eu falei diretamente pra ele não tem que ficar dando satisfação pro resto só é isso que eu queria falar gostei gostei Felps beleza então sei lá deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar pra vocês antes de vocês irem embora vamos sair um pouco então do lado do polêmico e falar sobre o round que tu fez Felps você deve saber sobre o round que eu tô falando cara mas aquele pistol foi absurdo o que que passou na tua cabeça naquela hora como é que como é que foi essa jogada ah a jogada então pistol né isso velho ah sei lá mano eu já tava tipo olhei pro pro eu olhei pro reclamando com a gente porra galera aí eu aí eu peguei o primeiro cara ali tipo eu dei um tiro por atirar mesmo que eu vi ele de de leve ali no cemitério né aí eu vi que o chão de tava recaigando eu já comi que nem louco tá ligado tapete ali eu não sei o que aconteceu que eu dei uma bala eu fui ver já tinha matado aí quando os caras começaram do teste eu falei mano caralho você joga demais eu vi que só faltava um tá ligado aí eu sabia onde o recazetava porque ele tinha comendo bomba ele voltou pro xuxa correndo e foi atrás dele aí ele voltou ele tava dentro do campanário e eu fiz o walk né pra ele pensar que eu voltei pro bomb e comi ele de novo no walk e dei uma bala nele depois que você mata três não dá pra parir mais né não foi só dei aquela bala no tapete lá que eu mais ou menos não sabia o que eu tava fazendo e o resto foi consciente nada demais do tapete foi sem noção você trocou de arma deu uma bala na cabeça do estilo e acabou aí com a vitória bom mais uma coisa e o Bazooka o Bazooka tá tirando tudo do fundo do baú aí o Bazooka pergunta aí o que quiser o Bazooka é rato de global o Bazooka é ratão ele é rato de global cara o meu bolso de pergunta já acabou cara fala verdade mas já o Bazooka perguntou pouco o Bazooka tá pedindo pra falar que o campeonato da LGX lá só relembrar segunda semana de agosto que vai ter o campeonato da LGX e aí é pra galera se inscrever lá jogar e depois falar que não tem campo de lã então tá lá o Bazooka vai fazer e agosto segunda semana então ó pra galera que é de São Paulo pra galera que não é de São Paulo também tem muito time que é de fora e que pode ir sim pro campeonato eu já saí de Florianópolis com 15 anos de idade fui pro campeonato lá em São Paulo na O2 jogar na O2 tá então não vem com essa desculpinha ah sou de longe a longe não cara quem quer jogar realmente vai dar um jeito monta o time se prepara treina forte porque na lã na lã é lã na lã é diferente é muito melhor de jogar tem a pressão da lã tem consegue gritar na cara do adversário tu consegue fazer o teu adversário ficar com medo de ti e e é muito boa sensação a bala pega tu não toma tiro mentiroso e é a grande chance de vários jogadores se consagrarem né vários jogadores no Brasil se consagraram jogando campo e rouba lã e e ter uma oportunidade de todo mundo se consagrar também fazer o seu papel ajudar o Senado a crescer também porque é com esses campeonatos que vai chamar atenção das grandes empresas é campeonato presencial campeão rouba net é sim uma grande maneira agora o campo presencial querendo ou não tem uma força muito maior com os campos da rouba net e é por isso que hoje mais do que nunca o CSGO precisa da participação de todos os times do cenário quem está pensando ah vamos montar um time ou não para ir cara não pensa monta treina e vai é isso que eu tenho que dizer é tomando um tapa na cara que vai chegar lá no topo beleza não queria causar treta não só estou esclarecendo aqui mesmo o que aconteceu ah tranquilo para mim da audiência audiência é bom brincadeira estou brincando de boa ele não pina ele não pina ele não pina valeu aí galera então acho que a gente pode finalizando com isso aí o VSGO deu uma zona para a gente sortear acho que ninguém vai querer sorteio né para finalizar a stream que boa né brincadeira a gente faz o sorteio mas eu vou agradecer então os nossos convidados por terem participado Guzeira Cagatex Felps RKZ que também já teve que sair obrigado aí pela palavra sempre interessante a gente ficar pegar um pouco do lado de vocês da stream e também agradecer bastante aí o Bazooka que ajudou demais como sempre valeu Bazooka valeu valeu salve 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 eu só vou aproveitar agora esse minutinho para divulgar meu stream eu estou fazendo stream de jogos pessoais eu vou jogar matchmaking de vez em quando eu jogo um mix com a galera também e o link é www.twitch.tv barra BZKA Gaming tá eu vou botar o link aí também no chat para a galera que quiser acompanhar então dá o follow lá vai estar ajudando bastante nas transmissões também põe para assistir participa do chat eu ponho o notebookzinho aqui do lado tratar sempre durante o jogo respondendo a galera no chat então eu quero fazer uma transmissão bastante como pode ser comunicativa entre os viewers e eu que estou fazendo a stream também e eu acho que é isso agradecer a todo mundo que acompanhou espero que tenham gostado quero parabenizar também ao Phelps ao Cagatex pela vitória hoje parabenizar ao Guzera parabenizar também ao TD que jogou muito bem tá e fora isso eu acho que por minha parte acabou por hoje eu estou cansado estou sem voz já também direitos ouvidão uma palavrinha só velho parabéns aí velho de você estar streamando era isso que faltava tá ligado é uma das coisas que faltam aí para o cenário brasileiro também dar uma alavancada né velho alguém para estar dando notícia aí do jogo como está como não está como que vai ficar é você meu e tipo BZK também parabéns aí as streams bem engraçadas as vezes eu acompanho e vamos ver agora se o Phelps o Cagatex cria vergonha na cara e faz stream também né mano porque era o velho tem PC para isso tá precisando né a quantidade que tá chorando aí no chat vem da liga para isso impressionante beleza então valeu aí galera boa noite para os senhores valeu boa noite parabéns valeu valeu peraí eu vi muita galera perguntando ali que é o capitão dos soldiers eu vi muita gente perguntando quem é o capitão dos soldiers o capitão é o Phelps aí tá para quem não sabe ele é péssimo mas ele é parceiro é moleque aí né lixão mas é nóis é nóis nem fez nada não jogou mal valeu